anterior, considerando aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar a audiência pública. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater as formas de enfrentamento aos ciclos de violência contra a mulher. Tema da campanha nacional da Pastoral da Juventude, que tem como objetivo desnaturalizar o machismo e o patriarcado que sustenta a cultura da violência. Quero, na sequência, a presidência, nesse sentido, convida as convidadas a compor a mesa e registra a presença do seguinte... Quero convidar, então, a coordenadora da Casa Mais Mulher de Bom Despacho, Nova Serrana. E Bom Despacho, ou só Nova Serrana? Então, quero convidar a coordenadora da Casa Mais Mulher de Nova Serrana, Gabriela dos Santos de Lavalli. Isso mesmo, Gabriela? Muito obrigado pela presença. Convidar também... A Mariana da Silva Borges, secretária regional da Pastoral da Juventude do Leste 2. A Jacira dos Santos Figueira, advogada e assessora regional da Pastoral da Juventude do Leste 2 e da Pastoral da Pastoral da Juventude Nacional. O que eu falei? Desculpa, Jaciara, por favor, Jaciara dos Santos Figueiredo. Eu achei que eu estava... Desculpa. A Jaciara. Edivir de Costa, representando aqui, é articuladora da Campanha Nacional da Pastoral da Juventude do Regional Leste 2. Também a Tomelina Barbosa, da Congregação Filhas de Jesus e do Grupo de Trabalho Nacional da Campanha. Muito obrigado pela presença dessas companheiras de luta. Com muita honra e satisfação poder dar voz, dar eco, as jovens companheiras militantes da Pastoral da Juventude. Eu que, por tanto tempo, militei na PJ, tanto na nossa Arquidiocese de Pozo Alegre, quanto no Regional Leste 2, na Nacional, poder ver esse trabalho que a PJ mantém. Atual, presente na luta do dia a dia da nossa juventude, e, obviamente, nesse momento tão especial que a Assembleia vem discutindo a temática das mulheres, com vários eventos, trazer o tema da violência, e nesse ciclo de enfrentamentos de violência contra as mulheres que a PJ propõe, é uma honra para essa casa. O Brasil é o quinto país em registro de violência doméstica e familiar. A violência contra mulheres aumentou 7,3% em média no Brasil em 2019, índice impulsionado pelos crimes cometidos contra as mulheres negras, que cresceram 54%. Só em Minas Gerais, só no nosso estado, foram 276 feminicídios no ano, 60% na raça negra. Os números são estarrecedores e retratam com dureza esta realidade do sexo feminino, que vivencia não só a violência física, mas também a psicológica, a sexual e a patrimonial. Infelizmente, os dados oficiais constam que 80% dos brasileiros ainda têm posições e ideias discriminatórias sobre o papel da mulher na sociedade, o que vem dar força a essa iniciativa que hoje a Passarol da Juventude toma os espaços das assembleias para ecoar para todo o nosso estado de Minas Gerais. E a PJ lançou essa campanha, campanha nacional de enfrentamento aos ciclos de violência contra as mulheres, com o objetivo de enfrentar os ciclos de violência contra as mulheres na ousadia de desnaturalizar o machismo e o patriarcado que sustenta a cultura da violência para contribuir como uma nova ordem pautada por relações justas e igualitárias. Para dar conteúdo a este enfrentamento, estamos realizando a audiência para celebrar o mês da mulher refletindo e partilhando ações. Quero, nesse sentido, então, comunicar às companheiras, que está sendo transmitido pelo site da Assembleia, pelo TV Assembleia, desta forma, todo o povo mineiro que nos acompanha, eu queria cumprimentar. Da mesma forma, vão poder interagir com o grupo da PJ. E eu vou passar, então, a palavra para a companheira representando, hoje, secretária regional da PJ do Leste 2, Mariana da Silva Borges, para dar início à sua fala. Parabéns. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar o deputado Ulisses, presidente dessa sessão, e, de mais uma vez, agradecer ao Ulisses por essa parceria que resulta em a gente estar aqui hoje para debater esse tema que tem sido cada vez mais importante para a gente. São de incentivos como esse, de parcerias como essa, que a gente precisa para a gente continuar firmes e resistentes nessa luta que não tem sido fácil. Então, a gente agradece muito por essa oportunidade, por nos dar voz, aqui hoje, na Assembleia Legislativa, para debater a campanha. Eu gostaria de cumprimentar as minhas companheiras aqui dessa mesa, que vão contribuir muito, vão enriquecer muito esse debate aqui hoje. e, em especial, as minhas companheiras Edviges e Jaciara, da PJ Leste 2, que muito contribuíram para que a gente estivesse, para que a gente estivesse aqui hoje, nesse momento. Também quero cumprimentar todos que estão aqui presentes, e todos que estão também nos acompanhando através do portal, em especial nossos companheiros da Pastoral da Juventude, do nosso Regional Leste 2. E trago presente aqui também a nossa companheira Odisseia Costa, que não pôde estar aqui conosco, mas acompanha o grupo de trabalho da campanha do Regional Leste 2, e também é uma das nossas articuladoras da campanha, juntamente com a Edviges, e que também muito contribuiu para que esse momento acontecesse. Então, trago a presente e, desde já, agradeço a ela e mando um grande abraço. Hoje é um dia que é histórico para nós. Estamos aqui hoje para debater esse tema. E é muito importante a presença de quem está aqui hoje, quem nos está acompanhando, porque isso mostra que a gente não está sozinha. E, para nós, isso é muito importante, nessa luta, no debate dessa campanha, quando a gente segura uns nas mãos dos outros. Porque a luta ganha um novo significado, quando a gente percebe que a gente não está sozinha. E, por isso, a gente tem, cada vez mais, tentado avançar nesse debate da campanha. Então, hoje a gente dá um passo muito grande nesse debate. E a gente está muito feliz. Estamos aqui representando a PJ, muito emocionadas de estar aqui, muito felizes e muito gratas pelo caminho que nós percorremos para estarmos aqui hoje. e, no mais, agradecer mesmo a todos por tudo. E não quero tomar muito tempo das falas das minhas companheiras. e já vou passar a fala para a minha companheira Ediviges, que é uma das nossas articuladoras da campanha, pelo Regional Leste 2. E ela vai falar para a gente sobre a campanha, apresentar a campanha e os seus objetivos e como que a campanha surgiu na Pastoral da Juventude. Boa tarde a todos. Boa tarde aos meus companheiros, ao deputado Ulisses. Assim como a Mari disse, é um prazer estar aqui para fazer ecoar essa nossa voz, que muitas vezes esteve e ainda está silenciada em vários espaços. espaços esses que são na igreja, são nas nossas casas, no cenário político. Então, essa é a oportunidade que temos de dizer que estamos, sim, sofrendo com a violência e que queremos dar um basta nisso. E esse é o espaço que acreditamos que pode nos ajudar em relação à violência que a gente sofre todos os dias. costumamos dizer que é a violência nossa de cada dia. Sofremos com a violência todos os dias. Então, assim, a Pastoral da Juventude, em âmbito nacional, ela entendeu que era urgente falar das nossas companheiras, em defesa da vida das nossas companheiras. A Pastoral da Juventude, ela tem como pauta, como bandeira de luta, a defesa da vida. Por um bom tempo, tivemos à frente da campanha de enfrentamento de combate à violência e o extermínio da juventude. E ainda continua sendo a nossa pauta, mas, diante dessa pauta, fizemos um recorte para a violência contra a mulher. Então, em 2018, foi lançada a Campanha Nacional de Enfrentamento ao Ciclo de Violência contra a Mulher. E o que é essa campanha? Entendemos que a campanha é um caminho com sangue e flores que se direciona para um horizonte repleto de vida. Somos mulheres enfrentando todos os dias essa violência e ajudando a levantar outras mulheres. Então, é um caminho de espinhos e de flores. Como o deputado Ulisses disse, o nosso país ele fica sendo o quinto país que mais mata mulheres. E o nosso estado de Minas Gerais compõe um ranking do quarto estado que mais mata mulheres no nosso país. Então, é um grito alarmante, muito alarmante, e que precisamos estar em debate o tempo todo, a vida das nossas companheiras. desejamos entender a complexidade do ciclo de violência e as formas como manifestam e para não ser omissa diante desses gritos que a PJ assume como uma das suas bandeiras em defesa da vida das mulheres. abordamos a violência simbólica, a psicológica, financeira, doméstica, sexual e mediática. Ousamos expor um problema vivido por muitas mulheres de dentro e fora da igreja, bem como trazer para o centro nossos espaços formativos e de organização uma ferida aberta há muito tempo. Queremos dizer, então, com essa campanha que basta de violência contra as mulheres que o ódio, o machismo e o parteracado não vão permitir que a civilização do amor não ocorra. É preciso somar forças e fazer mutirão para que a campanha seja ressoada em cada cantinho desse país. Como eu disse, que Minas Gerais é o quarto Estado liderando o ranking de violência contra a mulher. E, com isso, queremos envolver o Estado na construção de políticas públicas e ainda mais de melhorias nas políticas já existentes. Por isso, a importância de promover uma audiência para que o legislativo nos ouve e assume com a gente essa luta na defesa da vida. Então, assim, a gente... Nossos espaços de pastoral da juventude, um dos objetivos da campanha é a gente debater esse ciclo, esse ciclo de violência, quando ele chega à violência, quando chega à física e quando chega a matar, já aconteceu vários outros ciclos, já aconteceu vários outros tipos de violência, assim como a psicológica, a financeira, enfim, todas as outras que a gente já tem conhecimento desse tipo de violência. Então, acreditamos e a gente está trabalhando em nossos espaços de pastoral da juventude nos grupos de base a discussão de novas masculinidades e como que os nossos companheiros vão contribuir para que a defesa da vida das mulheres seja, de fato, valorizada. Mas não basta somente essa discussão. Queremos que o Estado envolva de forma bem específica, promovendo um acolhimento ainda maior para nossas companheiras. Sabemos, por exemplo, que quando se faz denúncia, uma denúncia no espaço da polícia, por exemplo, a forma como que acolhe essa mulher ainda não é o recomendado. Como que nós, mulheres da pastoral da juventude, cristãs, em defesa da vida, podemos pedir para que as pessoas nos ouçam e, além disso, para que façam alguma coisa para que a gente fique mais em segurança. Sabemos que quando a gente sai de casa, se tem uma pessoa homem andando atrás da gente, a gente com certeza não está totalmente tranquila. Estamos com receio de andar nas ruas, estamos com receio de ficar em alguns espaços, dependendo do horário. Então, que todas essas formas de violência sejam, de fato, ditas, expostas, e que o Estado, com as políticas públicas, promovam espaços de melhor acolhimento, pessoas mais capacitadas para nos ouvir e para que nos deixem tranquila para ouvir nossa dor sem julgamento. Então, a Pastoral da Juventude lança essa campanha, quer formar dentro do espaço cristão tantas meninas quanto os meninos, mas a gente quer ir além disso. A gente quer garantir o direito da vida. A gente não quer somente falar que temos o direito à vida, a gente quer a garantia disso. Então, por isso, espaços como esse é muito importante. E, quando a gente chega num espaço desse, a gente fica muito feliz e gratas por isso, mas a gente quer um compromisso maior com isso. A gente não está aqui brincando, a gente quer mesmo fazer valer a pena essa campanha, que foi uma ousadia da Pastoral da Juventude. A gente sabia de todos os riscos que a gente ia enfrentar diante disso, em vários julgamentos. quando a gente fala em defesa da vida das mulheres e toma um espaço que a gente não gostaria que tomasse, algumas discussões que não seriam o que a gente quer abrangir, mas é um risco que a gente está correndo. E que a gente quer ir mais além disso. E a gente quer hoje discutir formas de enfrentar isso e formas de como garantir o direito da vida e, principalmente, da segurança das mulheres que enfrentam todos os dias, como foi dito antes, a violência, a nossa violência de cada dia. Então, o que eu trago no momento é isso e eu passo a minha vez para um das minhas companheiras, que eu não sei quem vai falar agora. Obrigada. Eu queria passar, antes de passar a palavra para a Gabriela, ressaltar as palavras da Edir Virgis. Nós estamos num processo, além dessa atividade, dessa audiência de hoje, comprou o projeto, o programa da Assembleia Sempre Vivas, que são várias atividades que estão sendo promovidas pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, além de várias parlamentares e toda a Assembleia envolvida nesse trabalho, da gente recuar essa proposta da campanha da Pastoral da Juventude para todo o Estado de Minas Gerais. Mas é importante também, quando você, Edir Virgis, fala de a gente debater propostas e tudo mais, na lógica específica da juventude, nós temos um ciclo de debates, criamos um ciclo de debates para a formulação de um plano estadual da juventude da qual a Pastoral da Juventude tem participado. Então, vale ressaltar aqui, aproveitar a oportunidade para também divulgar junto aos jovens da PJ em todo o Estado que nos acompanha, de se envolverem diretamente nos ciclos que nós vamos fazer no interior, que são os fóruns regionais que nós vamos fazer até agosto, onde faremos uma grande conferência para construir em Minas Gerais um plano estadual da juventude, coordenado pela Assembleia junto com o Conselho Estadual da Juventude, onde esse tema da violência contra a mulher é um dos eixos centrais de debate. Então, o envolvimento, a partir da campanha que a Pastoral da Juventude faz, primeiro de conscientização, segundo, nesse sentido também de alerta, mas sobretudo também de propostas que a gente possa colher todas essas propostas com a participação dos jovens, das jovens, de todas as juventudes nossas, nos ciclos de debate que vão acontecer de abril, vai começar dia 14 de abril em Teoflotone, na região do Mucuri, o Médio e Baixo de Equitinhonha, e Alto de Equitinhonha, 14 de abril, dia 30 de abril em Belo Horizonte, região metropolitana, central e oeste, dia 7 de maio em Barbacena, nas vertentes Caparaó e Zona da Mata, dia 14 de maio em Ipatinga, para atender a região do Vale do Aço e Vale do Rio Doce, depois nós vamos dia 18 de maio lá em Uberlândia, o Triângulo, o Triângulo Norte, o Triângulo Sul, em seguida, Pouso Alegre, dia 1º de junho, sul e sudoeste de Minas, e encerramos os ciclos regionais de debate desses fóruns em Montes Claros, no dia 5 de junho, no Norte e Noroeste, até preparar o documento final para que, em agosto, na Semana Estadual da Juventude, nós possamos apresentar uma proposta ao governo de um plano estadual da juventude, aguardando que eles retornem à Assembleia para ser transformada em lei. Então, não tenho dúvida que a participação ativa da Passa Rua da Juventude será fundamental nos diversos eixos temáticos que o fórum propõe, mas, sem dúvida, essa campanha tão direta, que traz essa temática tão importante, que já é um eixo de debate do fórum, que vocês e os demais jovens nas regiões possam participar. Então, aproveito para divulgar, para convidar, convocar e pedir ajuda para que a gente possa estar construindo junto esse fórum também. Então, vou passar a palavra para a Gabriela dos Santos, coordenadora da Casa Mais Mulher de Nova Serrana. Agora acertei. Boa tarde a todos. Cumprimento as minhas companheiras aqui da mesa e também ao deputado Ulisses e agradeço pela oportunidade de estar falando aqui nessa tarde. As meninas da Pastoral, na pessoa da Gessiar, me convidaram para estar trazendo um histórico sobre as políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher, contra as mulheres. Atualmente, eu estou como coordenadora da Casa Mais Mulher, que é o centro de referência de enfrentamento e de atendimento às mulheres em situação de violência da cidade de Nova Serrana. E é um dos serviços que depois a Gessiar vai estar abordando na fala dela. Mas, quando a gente fala de política para as mulheres, quando a gente vai procurar falar sobre esse tema, a gente pode perceber que as políticas para as mulheres são muito recentes. A Secretaria de Política para as Mulheres foi criada no ano de 2003. Então, se nós formos fazer esse histórico dessas políticas, foi muito recente. Então, ela foi criada no ano de 2003 no governo do presidente Lula. E aí, começaram a ser elaborados conceitos, diretrizes, as normas, definições de estratégias para a gestão e para o monitoramento relativas às temáticas da mulher. Até então, as ações voltadas para a mulher eram isoladas. Elas se resumiam em capacitações de profissionais, de rede de atendimento, em mulheres em situação de violência, na criação de serviços especializados, e, na maioria das vezes, eram de casas abrigo para essas mulheres e de delegacias especializadas para atendimento à mulher. Então, a partir de 2003, quando se criou essa Secretaria de Política para as Mulheres, houve uma ampliação de políticas e aí começou-se a construir essa política, começou a se criar normas e padrões de atendimento, começou a se aperfeiçoar e a se criar legislações específicas para a pauta da mulher, também projetos de prevenção, se iniciou também a ampliação do acesso a essas mulheres aos serviços de justiça e de segurança pública. Em 2004, depois da Conferência Nacional, foi criado o primeiro plano nacional de política para as mulheres. E aí foi o primeiro plano. Em 2008, foi criado o segundo plano nacional de política para as mulheres. e em 2011, foi um marco também muito importante, que foi criada a política nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres no governo da presidenta Dilma Rousseff. Então, a gente vê que foi uma trajetória recente que foi construída a partir da criação dessa secretaria, da luta de mulheres e de movimentos também, para que as mulheres pudessem ter os seus direitos garantidos. E a política nacional de enfrentamento à violência contra a mulher, ela também se encontra em consonância com a lei 11.340 de 2006, que eu vou deixar para falar dela por último, que é a lei Maria da Penha, com as convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, Convenção de Belém do Pará de 1994, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher de 1981 e a Convenção Internacional contra o Crime Organizado e Transnacional Rotativa Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas da Convenção de Palermo de 2000. Então, a política nacional de enfrentamento à violência contra a mulher, o que ela veio trazer nesse escopo em relação ao enfrentamento à violência? Ela veio falar ali, primeiramente, sobre os tipos de violência. Então, na política nacional, descreve os tipos de violência que a mulher pode estar sofrendo, que é a violência doméstica, a violência sexual, violência física, a violência psicológica, patrimonial, a moral, à violência institucional, o tráfico de mulheres. No tráfico de mulheres também são enquadrados o movimento de pessoas, o uso de engano ou coerção para a exploração dessas mulheres, exploração sexual, que muitas das vezes acontece, exploração sexual de fins comerciais de mulheres, adolescentes e jovens, assédio sexual, assédio moral e cárcere privado. Dentro da política nacional, está baseada em todas essas outras leis internacionais e também na lei, que é uma das principais que a gente considera, até mesmo no nosso trabalho de enfrentamento à violência contra a mulher, que é a Lei 11.340, que foi assinada em 7 de agosto de 2006 pelo presidente Lula, popularmente conhecida como a Lei Maria da Penha, que ela se tornou o principal instrumento legal para coibir e punir a violência doméstica e violência contra a mulher praticada no nosso país. Em 2012, ela foi considerada pela Organização das Nações Unidas como a terceira melhor lei do mundo de combate à violência doméstica, perdendo apenas para a Espanha e para o Chile. Então, a nossa lei foi um avanço muito grande, a Lei Maria da Penha. E o que essa lei vai falar? Ela fala sobre os tipos de violência, ela vai falar o papel de cada ator dentro dessa situação de violência, o que é o papel do Ministério Público, o que é o papel do Poder Judiciário, dos órgãos de atendimento, da Força Policial. E aí, uma das coisas que eu queria abordar são os tipos de violência que eu já citei aqui. Mas a lei prevê cinco tipos de violência, são cinco formas, que é a violência física. A primeira delas é a violência física que é entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher. Então, a violência física geralmente é uma das mais vistas, porque ela fica à vista de qualquer pessoa. E, geralmente, a gente fala nos nossos trabalhos que ela geralmente antes do feminicídio é um dos últimos patamares. A gente tem também a violência psicológica, que ela é entendida como qualquer conduta que cause dano emocional para a mulher, a diminuição da autoestima, que prejudique o desenvolvimento dessa mulher. Então, a gente sempre fala, dentro do nosso trabalho, até nos centros de referência, uma das piores formas que a gente vê no nosso atendimento no dia a dia é a violência psicológica. Porque, com certeza, o relacionamento, a violência física, num relacionamento, ela nunca vai... Não é de imediato a violência física que acontece. Ela sempre começa com um relacionamento abusivo e ela vai se graduando até chegar à violência física. E a psicológica, ela é uma das piores, porque ela enfraquece essa mulher. Ela realmente acredita que ela não é capaz, que muitos colocam a mulher como louca, como incapaz, como aquela que não consegue realizar nenhuma tarefa, como aquela mulher indesejável. Então, a violência psicológica, nela acontece a manipulação, a humilhação, o constrangimento, as ameaças. Então, ela é uma violência que causa um dano enorme para as mulheres. E é uma das que mais acontece. Existe também a violência sexual, que é entendida como qualquer conduta que constrange a mulher a presenciar ou ter práticas sexuais que não são de acordo com a vontade dela. Mesmo dentro dos relacionamentos, dos casamentos, das uniões estáveis, ela acontece. Não é só o fato do estupro. E também quando a mulher é proibida de acessar métodos contraceptivos, isso também é uma forma de violência sexual. A violência patrimonial é entendida como qualquer conduta que configure a retenção, a subtração, a destruição parcial ou total de bens ou objetos da mulher, documentos pessoais, valores, direitos econômicos que são destinados, são da mulher, e quando é destruído ou subtraído, ela é considerada como violência patrimonial. E tem a violência moral também, que é entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Quando se fala dessa mulher para outras pessoas, se fala de uma forma negativa. A lei tem vários aspectos importantes, mas um dos que eu quero também abordar aqui é da medida protetiva de urgência. A lei Maria da Penha assegura para as mulheres a medida protetiva. Na maioria desses relacionamentos, quando se chega à violência física, ameaça de morte, a mulher precisa desse distanciamento do agressor ou agressora. Então, a medida protetiva de urgência é disposta na lei, fala que o juiz terá o prazo de 48 horas para expedir essa medida. E aí, geralmente, na nossa cidade, depois a Jaceara vai falar, mas eu vou só dar uma abordada aqui, que funciona assim. Geralmente, as mulheres são ouvidas na delegacia de polícia civil, é encaminhado para o juiz e ele faz, ele vai expedir essa medida protetiva. E o que, geralmente, essas medidas obrigam o agressor ou a agressora? Geralmente, quando a pessoa tem porte de armas, é a suspensão do porte de armas e comunicação aos órgãos competentes, afastamento do lar, ela também é proposta na medida, proibição de várias condutas, tais como aproximação da ofendida, da mulher, e aí o juiz geralmente coloca a quantidade de metros ou de distância que esse agressor ou agressora tem que ter, proibição de aproximação de familiares, de pessoas que foram testemunhas, também podem constar na medida protetiva. a proibição de frequentar os mesmos locais que ela frequenta, a restrição e suspensão também de visitas aos filhos, nesses casos, e também de proibição de comunicação por todas as mídias, sociais, contatos, por redes sociais, telefônico. Então, também, e também tem a questão da detenção, caso haja o descumprimento dessa medida, quando a medida é expedida e a mulher tem essa medida, o caso, geralmente, tem a detenção quando o homem ou quando o companheiro ou a companheira descumpre de três meses a dois anos de prisão. Então, foi um ganho muito grande que a lei Maria da Penha trouxe para nós, mulheres, para o enfrentamento a essa questão da violência. E também tem outra lei que foi muito importante, que é a lei 13.104, de 9 de março de 2015, que foi a inclusão do feminicídio no Código Penal Brasileiro. Então, o feminicídio é tudo que é cometido contra a mulher, geralmente, é o assassinato, cometido contra a mulher por razões de gênero ou do sexo feminino. E aí, essa lei foi muito importante e foi assinada em 2015 e veio complementar a lei Maria da Penha. Então, foram leis que nos dão hoje um suporte para o nosso trabalho na defesa e no enfrentamento da violência contra a mulher. Eu considero que nós temos muito que avançar ainda para que sejam efetivadas, para que os municípios tenham equipamentos para o atendimento específico para essa mulher, mas, com certeza, a lei foi um grande ganho. E esses espaços como hoje são locais em que a gente vai levar essa informação, vai lutar para que essas mulheres tenham efetivamente esse direito garantido. Então, era isso que eu tinha para passar e eu agradeço a oportunidade. Eu que agradeço, parabenizando pelo trabalho da Gabriela e passo a palavra agora para, não vou errar, a Jace. Já peguei aqui a... Eu já estou íntimo. Já dei a dica. Já deu a dica aqui. Jaceara, do Santos, Figueiredo, advogada, e assessora do Regional na Pastoral da Juventude Leste 2 e da Pastoral da Juventude Nacional. Com a palavra para falar para toda a Minas Gerais. Boa tarde. Eu vou também agradecer as companheiras aqui da mesa e ao deputado Ulisses pelo espaço. Eu acho que, como a Gabi, a Gabriela e a Edviges colocaram bem, pensaram em política pública, esse espaço aqui, a Casa Legislativa, tem fundamental importância para a gente conseguir avançar e realmente ter políticas públicas mesmo, que os direitos que a gente vem tentando reivindicar virem lei realmente para segurar a vida das mulheres. A minha fala, eu pensei em dividir em duas partes. A primeira parte é a gente pensar um pouquinho dos serviços que a gente tem hoje no Brasil para atender as mulheres que estão em situação de violência e também na segunda parte como que a gente pode minimamente agir quando a gente vê uma situação de violência e quais os caminhos que as mulheres podem tentar percorrer se elas passam por uma situação de violência ou se conhecem alguém que passa por uma situação de violência. Como a Gabriela bem disse, a construção de políticas públicas para mulheres aqui no Brasil é muito recente. É a partir do ano de 2003 que as políticas públicas começam a ganhar corpo, que a gente começa realmente a pensar estrategicamente no enfrentamento à violência. Até 2003, os serviços que a gente mais tinha no país e eu falo mais tinham, não quer dizer também que tinham grandes quantidades, mas a gente tinha delegacias especializadas e tinha também algumas casas-abrigo. A partir de 2003, é que realmente o Brasil começa a pensar em política pública de enfrentamento à violência contra a mulher. E aí, eu vou falar de dois espaços que a gente tem para pensar, juntamente com o poder público, com a comunidade, estratégias de enfrentamento. A gente tem a criação, a partir do ano de 2003, da rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Essa rede é composta pelo poder público, órgãos governamentais, não governamentais e a comunidade. E aí, a rede tem como papel pensar em estratégias de enfrentamento à violência, pensar no fortalecimento e empoderamento da mulher, pensar em como a gente vai pensar na punição do agressor de forma efetiva, responsabilização, não vou usar o termo punição, mas a responsabilização do agressor e também pensar de todos os serviços que atendem a mulher, como que os serviços que a gente tem hoje no país podem dialogar e agir de forma mais qualificada, ter um diálogo entre os serviços para a gente ter um atendimento mais qualificado e humanizado às mulheres. E aí, nessa rede de enfrentamento, aqui no estado de Minas Gerais, a gente tem a rede estadual de enfrentamento à violência contra a mulher. Em Nova Serrana, eu e a Gabriela somos do município de Nova Serrana, a gente tem também essa rede no âmbito municipal e é um espaço que se reúne uma vez por mês com vários parceiros para pensar estratégias. A rede de enfrentamento, ela vai prever quatro eixos da política nacional de enfrentamento à violência contra a mulher. A gente tem o eixo do combate à violência, da prevenção à violência, da assistência e da garantia de direitos. No eixo da assistência é que a gente vai ter outra rede que é uma rede menor, que é a rede de atendimento à mulher em situação de violência. E esse é o ponto que eu acho que é um dos principais aqui da minha fala, que é trazer um pouquinho do que é essa rede e como que, quando a gente começa a falar de política pública, o quanto que a gente tem que avançar para que as mulheres tenham serviços qualificados, para que consigam se sentir fortalecidas para pedir ajuda em uma situação de violência. a gente tem no Brasil os chamados serviços não especializados, que é quando os municípios não têm ainda um serviço para atender exclusivamente a mulher. E isso é não só que em Minas, mas na maioria dos municípios do Brasil, a gente tem serviços não especializados. Isso quer dizer o quê? A mulher sofrer uma situação de violência, esses serviços que ela vai bater na porta para pedir ajuda são hospitais gerais, delegacias comuns, os CRAs, os CREAs. CRAs e CREAs são equipamentos da política de assistência social. E são equipamentos que atendem normalmente a família, os sujeitos, todos da família, não fazem atendimento específico para a mulher. E aí, a maioria dos municípios vão ter esses serviços que não são especializados. Alguns municípios vão ter o que a gente chama de serviços especializados, que eu acho que esse tem que ser o grande avanço que a gente tem que pensar em construção de política pública. A gente tem uma lei muito boa, que é a Lei Maria da Penha, como a Gabriela bem disse, é uma das mais avançadas e que prevê muitos direitos para as mulheres. E aí, um dos pontos principais é desse atendimento especializado, qualificado. E, quando a gente pensa nesses serviços, esses serviços têm a expertise para lidar com a causa da violência contra a mulher. Quais são esses serviços? Tem o Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, que são os chamados CRANS. Em Minas Gerais, hoje, a gente tem, o nosso estado tem mais de 800 cidades, a gente não tem 30 centros de referências especializados em Minas, então, é muito pouco. Esses equipamentos são serviços que vão tentar dar um atendimento composto por uma equipe técnica, a gente fala atendimento psicosocial, então, tem advogada, tem psicóloga, tem assistente social, e essa equipe técnica vai ajudar a mulher a se fortalecer para romper com a situação de violência e vai pensar estratégias de uma vida sem violência. Então, essa equipe toda vai dar esse suporte para que a mulher consiga sair da violência. Além dos centros de referência, a gente tem casas-abrigo, o estado de Minas Gerais não tem, a gente não tem uma, eu não sei se está, como que está essa questão de ter uma casa-abrigo, porque até, eu acho que 2018, 2019, a gente não tinha. Hoje, a gente tem um consórcio no estado de Minas Gerais, composto por alguns municípios, então, é um consórcio intermunicipal, que é o consórcio Mulheres das Gerais, que oferta o serviço de abrigamento para mulheres que estão com a vida ameaçada ou que passam por uma situação de violência e não tem nenhuma rede de apoio para dar suporte. A gente tem também as delegacias especializadas, promotorias especializadas, os juizados especiais de violência doméstica e familiar. Outro serviço especializado é o Ligue 180, que é um canal de denúncia, inclusive denúncia anônima, e qualquer pessoa pode ligar, qualquer dia da semana, 24 horas por dia. E tem serviços de saúde especializados também. E aí, quando a gente pensa em todos esses serviços que vão tratar especificamente do atendimento à mulher em situação de violência, o quadro é muito preocupante no Brasil. Vou trazer, porque os dados também não são tão recentes, mas dos poucos dados que eu consegui de uma pesquisa do IBGE de 2018, somente 8,3% dos municípios até 20 mil habitantes, e aí é bom a gente ter em mente que dos mais de 5 mil municípios do Brasil, a grande maioria são municípios pequenos. Então, dos municípios até 20 mil habitantes, somente 8% vão ter delegacias especializadas, o que é muito pouco. Quando a gente pensa em casa-abrigo e a situação em que a mulher está sendo ameaçada de morte, ela tem que ser retirada imediatamente do lar da cidade para garantir a integridade física dela. A situação também é muito preocupante. No Brasil, hoje, a gente tem somente 43 casas-abrigo, o que é muito pouco. Em Minas Gerais, a gente tem, como eu falei, o Consórcio Mulheres das Gerais, mas é um consórcio intermunicipal. Então, só os municípios que fazem parte desse consórcio que conseguem utilizar o serviço de abrigamento. Outra coisa, quando a gente pensa nos nossos municípios e aí pensar nessa construção de política que também acontece lá no chão dos municípios, a quantidade de municípios que têm algum órgão que vão tratar de política para as mulheres também é muito pouco. são cerca de menos de 20% dos municípios do Brasil que vão ter algum espaço nas prefeituras para poder tratar da política para a mulher. E, quando a gente pensa em secretarias municipais de mulheres, o índice diminui muito mais. Bom, dito isto, a gente, como a nossa amiga, a companheira de Viges trouxe, a gente vive a violência nossa de cada dia e todas nós estamos expostas à violência. A violência, e aí a gente costuma dizer, e a Gabriela que coordena a Casa Mais Mulher em Nova Serrana sabe disso, quando uma mulher sofre uma violência a família toda é atingida. E a gente lida, a gente vê a violência no nosso dia a dia, seja ela nos espaços públicos, privados, nos meios institucionais, na rua. E aí o que a gente pode fazer se a gente vivencia uma situação de violência? a Pastoral da Juventude ela lançou o ano passado o material da nossa campanha de enfrentamento aos ciclos de violência contra a mulher e ela trazia, traz nesse material algumas orientações caso a gente presencie, e a gente que é mulher a gente sabe que a todo instante você está na festa você pode presenciar, você está andando na rua a gente pode ver uma situação, a gente pode sofrer uma situação de violência. E aí, se a gente vê uma companheira, uma amiga que passa por uma situação de violência, eu acho que a primeira coisa é o acolhimento dessa mulher. A prioridade nossa é acolher essa mulher. Outra coisa importante é a gente pensar em como a gente aborda uma mulher que passa por uma situação de violência. A violência contra a mulher, quando a gente fala da violência doméstica, o nome já fala, violência doméstica e familiar, ela é muito peculiar, porque não é uma violência como a violência urbana, que também nos atinge, mas acontece com pessoas que a gente tem algum vínculo. Então, para a gente é muito doloroso para uma mulher que passa por uma situação, porque, normalmente, o agressor ou a agressora é alguém que a gente tem um vínculo, que a gente tem uma relação. Normalmente. E aí, ter sensibilidade, não julgar essa mulher é de fundamental importância, porque é algo que machuca a mulher. Então, como fazer essa abordagem também é importante. Outra coisa é pensar na autonomia das mulheres. Quando a gente passa uma situação de violência, você vê, você quer resolver, você acha que tem a saída perfeita para aquela mulher, mas pensar que a mulher tem a autonomia dela enquanto sujeita, então, nunca agir pela mulher. É orientar, dialogar, mas não agir pela mulher. Pensar em ações emergenciais. Então, às vezes, eu presencio uma violência e está uma violência física, por exemplo, emergencialmente, Polícia Militar 190. chamar a Polícia Militar sempre é o melhor caminho emergencialmente. E pensar em medidas a médio e longo prazo. A médio e longo prazo, eu acho que um equipamento importante são os centros de referência, ou nos municípios que não têm os centros de referência especializados, o CREAS, que é um serviço que também vai atender a mulher em situação de violência. Então, encaminhar, orientar essa mulher, sensibilizar para que ela consiga se empoderar desse espaço e buscar ajuda. Outra coisa importante é a questão da ida à delegacia. Para a mulher receber atendimento em um equipamento como o CREAS, não é requisito obrigatório que ela registre um boletim de ocorrência. Tanto é que, em algumas mulheres, como a situação da violência permeia por tanta ameaça, as mulheres têm medo de pedir ajuda. Quando a mulher é encaminhada para algum equipamento desse, ela é fortalecida e as equipes vão pensar estratégias de segurança para a mulher conseguir registrar um boletim de ocorrência, para conseguir pensar em estratégias, inclusive, em relação à integridade física dela. Outra coisa é o boletim de ocorrência, que também é importantíssimo se a mulher se sente empoderada de fazer isso, porque ele dá acesso, ela ajuda a mulher para fazer o pedido das medidas protetivas de urgência, como a Gabriela disse. E aí, diz também do Ligue 180, que é um importante canal de denúncia do governo federal, da polícia militar, que acho que eu já falei aqui brevemente, de pensar quando a gente tiver uma situação de flagrante agressão de acionar a polícia militar pelo 190. Bom, eu acho que é basicamente isso, e reforçando essa questão também da intervenção em alguma situação de violência, se a gente vê que a gente pode, de alguma forma, prejudicar a integridade, física dessa mulher acionar a polícia militar mesmo. Mas, eu fecho a minha fala, acho que reforçando a questão de a gente conseguir criar mais equipamentos para atender as mulheres no município, a gente falar de avanço de criação de leis é muito importante, mas se a gente não cria no âmbito dos municípios serviços para atender essa mulher, para fortalecer, dificilmente essas mulheres vão conseguir se sentir fortes, encorajadas para pedir ajuda, porque vai pedir ajuda aonde? Então, a gente tem que criar esses equipamentos, eu acho que tem que ser a nossa luta nos nossos territórios para a gente conseguir ter atendimento qualificado para essas mulheres. Obrigada. Obrigado, Jace, pelas palavras e, sobretudo, por partilhar essa experiência. Uma experiência que me faz recordar, Jace, militei muito também na frente estadual da criança e adolescente. E quando ainda no início da década, final da década de 90, 2000, criando muitos conselhos tutelar à época ainda, a gente ouvia, ainda houve, mas, lógico, que avançamos muito, muitos lugares falando que não precisava, que não tinha problema. E era você instituir aquele espaço, apareciam as demandas. Parece que está tão longe, e, quando você traz esse problema, o Brasil é o quinto país de registro com relação a violências domésticas, familiares, enfim. Então, parece que está distante. E essa campanha da Pastoral de Juventude e esse seu relato contribuem para isso, para mostrar que esses espaços são fundamentais, porque encorajam, dão oportunidade, talvez mais isso, porque, lógico, ela precisa ser encorajada, mas, muitas das vezes, falta a oportunidade de fazer essa denúncia. Então, eu queria registrar isso reconhecendo a sua fala. Então, passar agora para a irmã Tomelina Barbosa, da Congregação Filhas de Jesus e do Grupo de Trabalho Nacional da Campanha da Pastoral de Juventude. Então... Uma palavra, irmã. Obrigada pela presença. Obrigada por acolher a gente aqui. Eu acompanho, estava desde o nascimento dessa campanha, desde o Ceará, onde surgiu o apelo da juventude na nossa ampliada, e nós viemos trabalhando como mobilizar isso. E o Estado nos acolhe aqui com a sua pessoa, na Câmara, na Assembleia Legislativa. Já tivemos também na Federal. E isso vai ampliando o nosso desejo de mobilização. Eu venho falar como sociedade civil, porque meu papel era escutar essas mulheres e continue escutando como estar sendo atendidas em suas reivindicações, em seu modo de ser. Mas, primeiro, eu quero falar de mim, de onde eu falo. Eu sou negra de uma comunidade quilombola do norte de Minas, que vive bem forte a questão da violência. Então, eu trago marcas dessa violência que o Estado, que o país impõe na minha pessoa. Então, por isso, eu trago também essa mobilização no meu modo de falar. Então, nós temos esse desejo que a Pastoral da Juventude traz é algo vivencial. Como nós já vamos testemunhando quando a gente fala do índice, quando falamos do empoderamento que vai tomando algumas mobilizações dessas mulheres. Então, é algo que a gente estranha, é quando chamamos a gente de filha da mãe. A gente não aceita. E é filho de quem? Então, desmistificar isso culturalmente está sendo uma forma de mobilização. Aceitarmos que somos mulheres, que temos que ser feminista, e ser feminista não é tomar partido da mulher, ser feminista é ter consciência que é filha da mãe, que é filho de uma mãe. e essa mobilização então vem quebrando alguns tabus, alguns preconceitos, que é a primeira mobilização que a gente faz, dentro de nós mesmo, dentro da nossa cultura, dentro da forma de nós educarmos. E como religiosa, alguns falavam assim, mas a senhora não pode repetir isso? Aí eu digo, estou repetindo para que eu também tome consciência que sou filho de uma mãe. Para tomar consciência que eu preciso assumir o meu lado feminino, o meu lado feminista. então, quando as mobilizações vão a partir da vivência e das falas, falas inculturadas, cheias de preconceito. Mas estamos nos organizando em pequenos grupos para estudo, para escuta dessa nossa posição, dessa nossa, desse jeito de ser mulher no Brasil, no Estado de Minas. E ajuda a gente a pensar, a pensar outro jeito de ser. Ou afirmarmos que o jeito que somos é jeito de ser mulher. E romper as rivalidades, rivalidade entre homem e mulher. Às vezes, falamos de machismo ou de feminismo, mas é o ser mulher e ser homem. Outra expressão que usamos é que somos a mulher feita da costela de Adão. Por que de não de outro osso? Por que não da obra prima de Deus, que viu que era tudo bom? e também criou a mulher também com esse conceito. Então, estamos também mobilizadas para desconstruir conceitos de vínculo religioso. E está sendo mais difícil. É de onde eu falo, da igreja, mas está sendo difícil. porque tem definições que parece que porque vamos ouvindo, ouvindo, virou palavra de Deus. Então, desconstruir significados está sendo também uma forma da sociedade civil, do grupo de mulheres mobilizar. É viver a espiritualidade. do sagrado feminino. Descobrir as parteiras, que muitas de nós também nascemos das parteiras. Descobrir que a esté, mulher forte, estão descobrindo essas mulheres na Bíblia que estão dando força para alguns estudos, para algumas desconstruções dessa espiritualidade do sagrado. e fazer a experiência profunda de ser mulher, mulher que se impõe numa forma, numa nova estrutura. Também percebemos a naturalização dessas violências. Então, tomamos consciência que nós, como mulher, muitas vezes, naturalizamos por força da cultura, por força daquele que fala que a mulher nasceu para sofrer. É outro preconceito, outro conceito que temos. Sofrer na hora do parto, sofrer no amamentar, sofrer para criar. Então, nós queremos dizer que nós também estamos aqui para alegrar, para dar vida e cuidar dessa vida, sem necessariamente para sofrer. Outra expressão de violência muito comum é com a relação dos gêneros. Quanto está aí forte? só por ser ou ter jeito de mulher está sendo assassinada. Está crescendo o feminicídio simplesmente por ser mulher. Sexo frágil. Então, nós não queremos mais ser sexo frágil, porque nós damos vida. E, quando eu falo damos, eu, como religiosa, não estou, mas dou quando eu acabo de ouvir uma mulher e a levanto, dou a mão, ergo e digo, vamos continuar juntas? Vamos erguer mais uma? Esta está sendo uma mobilização da sociedade civil. Muito fraca, porque o peso da lei, o peso da desconstrução de quem tem o poder de fala é muito maior. Mas queremos trazer todas as organizações, seja de nós, religiosa, com a rede Um Grito pela Vida, mais de 21 anos de organização, ouvindo essas mulheres, primeiro foi com o tráfico, mas vamos estar ouvindo com todos os tipos de violências e que, onde elas encontram apoio para serem escutadas, não alivia a dor, não alivia a violência, mas ajuda a encaminhar. E nessas escutas, muitas vezes nós ouvimos de promotores, de promotoras, e outras mulheres dizer que elas, levando o seu caso à justiça, se não forem perseverantes com a ocorrência, pode ser ré. E aí fica a pergunta da violência camuflada que diminui cada vez mais a mulher. então nós queremos nos organizarmos para que essa lei Maria da Penha 1014 que seja realmente vivenciada. E nós sentimos como mulheres protegidas, organizadas, que estamos tendo um coletivo que, quando mais descobre que temos esse poder de fala ou de imposição já de conhecer os direitos, estamos cada vez mais sendo agredidas. Agredidas porque desconhecemos o direito. Os militares nos calam. Nos calam impondo muitas vezes algo que ele pretende ter conosco. Mas temos histórias progressivas que nos tornam cada vez mais a mobilização visíveis. Não é à toa que hoje estamos aqui falando feminicídio dessa campanha, porque foi grupo de mulheres da sociedade civil com apoio de outra conseguiu se colocar a caminho. Dizer basta, silenciadas não. então nós temos aí muitas mulheres atualizando concursos de direitos humanos e é uma reivindicação que os cursos até dos atendimentos de hospitais que tenham conheçam a Maria da Penha. Porque quando chega lá estrupada não tem o direito de dizer abertamente porque é silenciada faz com que ela sinta vergonha porque ela está dizendo que ela não foi só machucada, ela foi violentada, ela foi estrupada. E aí silencia uma dor muito mais profunda do que aquela machucada. Então, essa memória faz a mulher continuar sendo superável no seu desejo de luta. Então, na rede, nas redes sociais e nos espaços decisórios, nós estamos pedindo atenção, estamos pedindo participação. Participação para que a gente tenha o direito de falar falar da nossa dor, mas também da nossa alegria de conquistas também, diante desses coletivos, da igualdade de gênero, da luta intergeracional, dos impactos sociais. Então, a mulher não sofre só pela violência que foi dita, ela sofre de outras formas também, quando não é possível ela ver sinais de vida. Então, a lei do feminicídio, que é uma conquista, ela esquece desses detalhes, esses detalhes que as mulheres ainda precisam ser ouvidas, dessas pequenas dores, dessas pequenas violências que estão constantemente sendo atacadas. dentro daqui, nós temos várias organizações, uma delas eu faço parte, Mulheres da Zona da Mata, Coletivo das Mulheres do PT, Tira a Mão de Mim, que eu não permiti, e há diversas ações, já se falava dos espaços, mas algumas casas das Mulheres têm ajudado muito, têm sido o espaço, têm sido o espaço para poder termos um lugar que possamos falar e ouvir o relato de uma das outras e fazermos oficinas de escutatórias. Então, é pequenos há mobilizações, mas têm dado ganhos, porque têm dado processo de vida. Então, nós agradecemos à Câmara, ao deputado Ulisses, por darmos esses passos e que nós podemos falar, gritar, nós sabemos, nós sabemos se organizar. Obrigada. Obrigada, irmã. É uma honra da nossa parte, mas, em especial, também para a Assembleia poder dar voz, como tem feito ao longo dos anos, espaço participativo e democrático, como de forma significativa, esse ano, o presidente da Assembleia, Gostinho Patrus, tem dado apoio e criou essa comissão extraordinária de defesa dos direitos da mulher, criou eventos e tem apoiado a bancada feminina aqui na Assembleia, dando voz, mas, sobretudo, buscando, nos diversos segmentos, e hoje aqui na Juventude, ter mais empatia. e é isso que falta hoje, poder se colocar no lugar do outro, perceber essa realidade, o que cada um vive e a gente poder, nesse sentido, sonhar com uma sociedade mais justa e que tenha respeito. Eu queria, na sequência do ciclo de todas as falas, nós temos uma pergunta de um internauta que enviou pelo site da Assembleia, é o César Augusto de Betim, ele cumprimenta todas, uma boa tarde, e pergunta, quais ações para a conscientização dos homens fomos criados dentro do patriarcado? Aí ele pergunta, como mudar a educação das crianças, jovens e adultos? Posso passar para a Gabriela? Então, a pergunta dele é muito interessante, porque a nossa sociedade ela é patriarcal e para a gente romper é um processo que nós vamos ter para essa conscientização dos homens. Então, geralmente, a gente costuma dizer nas nossas falas, nas nossas discussões, que o homem foi criado para o espaço público, para o espaço, e a mulher para o espaço da casa e privado. Então, a nossa luta enquanto mulheres é também que, não só para a conquista igualitária de direitos, mas para que a mulher possa ocupar esses espaços, os espaços em que os homens ocupam, as mulheres não querem estar em um patamar acima, mas a gente quer estar em um patamar de igualdade. E para a gente romper com essa situação do patriarcado, com essa cultura patriarcalista que a gente tem, eu vejo que a gente precisa trabalhar mais e abordar mais sobre o tema de masculinidades, sobre o machismo, sobre os direitos das mulheres. E aí, é começar desde as crianças mesmo. Eu vejo que é um trabalho que a gente tem que começar desde a infância, porque, culturalmente, como eu disse, as mulheres foram feitas para o espaço do lar. Elas não foram feitas para ocupar, para ser mães, para cuidar do lar. e o homem para ocupar os espaços públicos. Então, a gente tem que trabalhar, eu vejo que é de suma importância se trabalhar esses temas, desde as escolas, dentro das nossas casas, onde a gente estiver, promover essas discussões para que se repense essa postura da nossa sociedade. É claro que vai ser algo que vai levar muito tempo para a gente conseguir romper com isso, mas eu vejo que a gente já tem avançado e é não desistir e trabalhar esses temas. Os espaços que a mulher tem o direito também de ocupar, tanto quanto o homem, do público. E que a mulher é capaz, assim como qualquer homem, de ocupar qualquer espaço e que ela se sentir à vontade que ela necessitar e que ela desejar. Então, acho que é um trabalho intenso que a gente tem que fazer e é um trabalho que vai gastar muito tempo, mas que a gente deve começar a pensar. Tanto nos poderes, no poder público, estadual, no legislativo, de forma da gente trabalhar os direitos das mulheres, a forma de aumentar o acesso dessas mulheres em todos os locais. E aí, eu acho que é se discutindo mesmo e propondo políticas para a inclusão das mulheres. Se alguém quiser complementar, você quer complementar alguma coisa? Eu acho que é só dizer, quando a Gabriela traz o patriarcado, acho que todos nós somos machistas em algum modo. E, pensando aqui na pergunta do César, eu acho que é convidar os homens também, a Pastoral da Juventude tem feito esse exercício de convidar os homens também para dialogar, de pensar em formas de resolução de conflito, em como a gente constrói nossas relações. muitas vezes a gente resolve nossos conflitos de forma violenta, porque a gente infelizmente vive numa sociedade que também é uma sociedade violenta, então isso reproduz. E os homens, os nossos meninos, muitas vezes são criados para ser aqueles meninos que não podem chorar, que não podem falar de sentimento, que não podem levar um não. E tem todo um construto social de como esses meninos devem ser, e tudo que foge disto, e se o menino chora, se o menino fala de sentimento, é associado com ser mulher, e como ser mulher é muito ruim, esses meninos também que conseguem abordar sentimentos, também, em alguma maneira, sofrem alguma violência, não tanto quanto as mulheres. Mas eu acho que a Mariana e a Edviges podem falar, porque amanhã, inclusive, tem uma atividade com essa temática, e o César, que é aqui de Betim, está até convidado para participar, porque vai ser aqui em BH. Quer falar, Mariana? Vou passar a palavra para a Mariana, que em seguida tem mais perguntas também que chegaram aí, pelo zap. Então, a gente já iria fazer esse convite, no final da audiência, até conversava aqui com a Edviges, mas já para aproveitar que estamos nesse assunto, convidar a todos e todas, principalmente os meninos, os homens, para amanhã, a gente vai promover uma roda de conversa que vai acontecer no Instituto de Pastoral da Juventude, aqui em BH. Essa roda de conversa vai ser transmitida ao vivo também pelas páginas da Pastoral da Juventude do Leste 2 e do IPJ Leste 2 do Instagram, justamente com esse objetivo de debater as masculinidades. é uma forma de trazer os homens para esse debate da campanha, que a campanha não é só nossa enquanto mulheres, ela é de todos, todos e todas. Essa luta não tem que ser só nossa, precisa de todos se envolverem, não só enquanto Estado, mas enquanto sociedade também, como a Tomelina trouxe na fala dela, as ações enquanto sociedade civil. Então, desde já, a gente deixa esse convite para amanhã, às 19 horas, aqui no IPJ, na sede do IPJ. Na página do Instagram tem mais informações e também vai ser transmitido ao vivo essa roda de conversa. E aí, já para seguir com as perguntas, o nosso companheiro Vinícius, o Vinícius Borges, que é o companheiro nosso da PJ, ele é da Diocese de Oliveira, ele mandou duas perguntas para a gente. A primeira é relacionada à questão das políticas públicas, que foram abordadas pela Gabriela e um pouco pela Jace também. ele pergunta quais as políticas públicas existentes em Minas Gerais para o combate aos ciclos de violência contra a mulher? Gabriela? Bom, aqui no estado de Minas, nós temos, assim, de referência estadual, a gente tem o CERNA, que é o Centro Risoleta Neve de Atendimento, que funciona aqui em Belo Horizonte. e, porém, ele é um equipamento estadual, mas ele atende mais a região metropolitana. E eu vejo que ainda, assim, que a gente tem a secretaria, que está vinculada à CEDES, a pauta para a política para as mulheres, mas não tem nenhum outro tipo de ação específica. Agora, essa semana foi lançada, semana passada, foi lançado o sistema estadual de rede em direitos humanos, em que vai ser D.H., que vai ser feita a coleta de dados, de informações, e também para repassar para o estado, em relação até às situações de violência mesmo. Mas não se tem nada, assim, específico para a pauta do enfrentamento à violência contra a mulher, a não ser o CERNA. Ok. Tem mais uma pergunta também que o Vinícius mandou. E aí eu vou fazer e a gente vê quem pode estar respondendo. Muitas pessoas não são violentas no sentido de serem agressoras, mas praticam outras violências mais sutis, como deslegitimar vítimas ou ridicularizar o feminismo. Gostaria que explicassem como esses atos, em tese mais sutis, também provocam outras violências e acabam tendo relação direta. Quem pode responder para a gente? Já? Então, na prática, isso acontece constantemente, principalmente quando vai fazer a denúncia e a equipe que faz o atendimento não está preparada. A gente percebe, por exemplo, que tem desconhecimento da lei Maria da Penha. e acaba tendo como uma punição, essa camuflada aí, acaba tendo, punindo a pessoa que já está fazendo uma ocorrência, por exemplo. Ela acaba, na hora, sente vergonha, sente medo de fazer. de um crime, ela assume o outro, como se fosse ela a criminosa. Então, teve casos de... de algum caso assim, de ela conseguir reverter e dizer, trazer isso também como crime. Como crime de... Perdi o nome agora do crime. que vai violando, vai fazendo com que a pessoa intimida diante da situação. Aí ela fica envergonhada e é preciso praticamente procurar outro órgão para fazer a sua denúncia. Então, já houve, e até veiculada nos nossos meios de comunicação, algumas situações dessas, de mandar silenciar ou de fazer coisas assim. Então, isso tem acontecido com mais frequência. Esse desmando, essa coisa de desvalorização, de tratamento diferenciado mesmo. Ok, irmã? Mais alguém quer comentar essa pergunta? Não? Vou abrir a palavra, então. Está inscrita Mônica Chaves, enfermeira forense. O microfone ali está funcionando? Fique à vontade, Mônica. Uma palavra. Boa tarde. Meu nome é Mônica Chaves, eu sou professora da Universidade Católica de Estado de Minas Gerais, sou enfermeira, sou docente. gostaria de parabenizar pela discussão aberta hoje, esse debate sobre o enfrentamento à violência contra a mulher. Ele tem que acontecer, sim, no mês de março, mas em todos os dias das pautas dentro dessa Assembleia Legislativa e do Brasil, em que está. E aí, eu queria parabenizar, nós já temos conhecimento disso, e gostaria de trazer da nova especialidade da enfermagem, que é a enfermagem forense, que vem agregar nessa luta contra a violência. Então, a gente queria se colocar disponível para essa comissão, para que a gente possa contribuir, porque nós somos os primeiros enfermeiros do Estado de Minas Gerais, formados nessa nova especialidade, que é regulamentado pelo Conselho Federal de Enfermagem, em 2017, e somos um grupo de aproximadamente 12, e a gente tem o interesse de fomentar essa discussão, além da violência contra a mulher, violência contra a criança, várias formas de violência nos ciclos vitais. Queria parabenizar de verdade, eu acho que é muito necessária essa discussão, nós, como funcionários, trabalhamos na rede de saúde, sabemos da necessidade da capacitação dos nossos colegas para atender de forma qualificada as vítimas de violência no Estado. E, quiçá, não dizemos mais vítimas, dizemos sobreviventes de violência. Obrigada. Ô, Mônica, muito obrigado pela palavra e pela disposição, parabéns por esse trabalho. mais um fruto da audiência. Olha só, valeu a pena. Dando sequência, eu queria passar, então, às demais, a todas, ou aquelas que assim quiserem, as palavras com as considerações finais. Como é que você quer coordenar aí, Mariana? Jace. Isso, só trazer um pouquinho da fala da irmã Tomelina, da questão da sensibilização e capacitação de quem está no atendimento à mulher que está em situação de violência. Eu acho que isso também é muito fundamental, e eu acho que também dialoga um pouquinho com o que o Vinícius traz também, de como essas violências muito sutis, elas fazem com que as mulheres não consigam romper com violência e fazem com que toda essa estrutura que a gente tem falado de machismo, de patriarcado, não seja combatida. Quando a gente ridiculariza qualquer movimento, qualquer grupo, quando a gente deslegitima qualquer luta, a gente, de certa forma, quer manter o poder, o status quo como está na sociedade. E aí a gente sabe que a gente tem uma estrutura de poder e, nessa estrutura, alguns sujeitos já têm locais pré-determinados. E são locais, como a irmã Tomelina fala desse local da gente como mulher negra, pensar na população negra, pensar na população LGBT, nas mulheres, quais os papéis que foram colocados para a gente, querem que a gente permaneça nesses papéis. E aí essas violências sutis mantêm o machismo, o patriarcado e querem, de alguma forma, que a gente não quebre essas estruturas de poder. Então, acho que a nossa luta é combater essas violências que eu acho que são a base da sociedade e estruturam as relações de poder. A gente vê isso na mídia, nos meios de comunicação, nas relações, nas redes sociais, nas relações diárias. Outra coisa que eu só queria trazer, outra observação, é mais, assim, um pouco específica a respeito da medida protetiva, é dizer, assim, que a Lei Maria da Penha, fala que a medida protetiva tem que ser deferida em até 48 horas. Então, acho que é mais um apelo mesmo de pensar na sensibilização do Poder Judiciário, porque, em alguns locais, tem medida protetiva que demora mais de um mês para ser deferida. E pensar em formas também, a partir do momento que a medida protetiva é deferida, da mulher ter uma rede de apoio, porque, infelizmente, a gente sabe de muitas companheiras que têm a medida protetiva e são vítimas de feminicídio. Então, como que a gente pode fazer, porque a medida protetiva é fundamental, é urgente, mas como que a gente pode fazer para construir redes de apoio para a gente garantir a integridade física das mulheres? E, só fechar aqui, dizer, acho que a Edviges trouxe da origem da campanha, eu acho que é fundamental a gente falar dos espaços dos grupos de jovens que a gente tem em Minas, no Espírito Santo e no Brasil afora. A gente fala dos grupos de base, que é onde estão os nossos jovens, e dizer que o grupo de jovens é esse espaço onde a campanha acontece, onde ela floresce, onde a gente consegue partilhar a nossa vida. A irmã Tomelina fala desses espaços, a gente pode falar de espaços onde a gente se sente seguros e confortáveis para falar, e o grupo de jovens é um desses espaços. Falar que a gente, enquanto pastoral da juventude, acho que foi de uma ousadia, tremenda a campanha, a gente fala de um espaço eclesial, e falar de um espaço eclesial, a gente sabe que nosso espaço também produz violências para a gente que é mulher, então a gente lançar uma campanha dessa é de um profetismo, de um desafio e de uma coragem que eu acho que a gente tem que falar disso. E agradecer, eu acho, que as companheiras que permitem com que a gente continue em pé lutando pela campanha. Reforçar também o agradecimento ao Ulisses pelo espaço também. Obrigada, só nós. Mais alguém? Irmã? Fica à vontade. Mariana. Eu só queria... Só queria também, dentro dessa questão das violências sutis, eu comentava aqui com a Edviges também, o quanto que me remete às violências midiáticas, que as mulheres sofrem todos os dias nas redes sociais, na internet, e o quanto a gente precisa se atentar a essas violências, porque são violências que geram outras violências, que geram morte das mulheres. Então, às vezes, a gente mesmo presencia essas violências e não sabe como se portar diante disso. Então, para a gente se atentar e denunciar, e denunciar, porque são violências que geram morte. e, assim, só para encerrar, acho que, mais uma vez, agradecer ao Ulisses, a todos que estão aqui presentes, aos que nos acompanharam pelo portal da Assembleia, e reforçar tudo aquilo que foi dito aqui hoje, que esse debate precisa ecoar em todos os espaços que a gente ocupa. e os que a gente não ocupa, a gente precisa ocupar também. E que esse debate, como eu disse, que ele não seja só nosso enquanto mulheres, que seja de todos. Então, mais uma vez, agradecer mesmo. só para encerrar mesmo e dizer também do quanto o espaço político pode colaborar com essa nossa campanha, mas também pedir um apelo, gostaria de pedir esse apelo na pessoa do Ulisses, de como, às vezes, quando nós chegamos nesse ambiente político, nós somos assediadas de forma que a gente passa a não representar a mulher, mas sim representar aquilo que o homem deseja. Então, que esses espaços, a gente está aqui ocupando, a gente está aqui falando hoje nesses espaços, mas que esse espaço seja naturalizado por nós mulheres. Igual já foi dito, não me lembro por quem, daqui da mesa, a gente não quer competir com os homens. Isso jamais. A gente não quer deixar de ser oprimida para ser opressora. Jamais a gente quer isso. A gente quer um espaço de igualdade, de direitos e liberdade. Então, a gente passa por várias situações, tanto no espaço da igreja, quanto em qualquer outro ambiente da sociedade, mas também no espaço político. Então, muitas vezes, a gente vê mulheres nesse espaço, mas elas acabam sendo não nos defendendo, elas não são nossas representantes. Porque a sociedade, esse espaço político, ele é mais, como já foi dito pela Gabriela, ele é ocupado por homens, porque a sociedade pediu que fosse. Então, é que, Ulisses, esse espaço seja cada vez mais ocupado por nós, mulheres, não querendo competir com os homens, mas no sentido de somar. Nós temos muito o que vim a dizer e o que colaborar com esse espaço. Então, as políticas públicas para as mulheres têm uma grande dificuldade, talvez seja porque não temos tantas mulheres nesse espaço. é só um apelo mesmo e um apelo que a gente vem discutindo também na Postoral da Juventude. E, no mais, é só agradecer a oportunidade. Muito obrigado. Queria registrar aqui também que o César voltou a interagir conosco, irmãs e demais participantes. Parabéns pelas falas. E havia perguntado, você acabou respondendo na sua consideração, como levar para a nossa comunidade desta campanha em uma comunidade cada vez mais conservadora. Acabou comentando como fazer. Obrigado ao César de Betim por essa participação e interação conosco. Mais alguma companheira? Vela? Para as nossas considerações? Mas eu quero agradecer a oportunidade e ao convite das meninas da Pastoral da Juventude, porque, com certeza, essa luta é de todas nós. Para além da Pastoral, são nós de mulheres que lutam todos os dias para que os nossos direitos sejam garantidos, para que essa violência cesse. Então, foi uma oportunidade muito valiosa para mim, agradecer ao Liz também pela disponibilidade, de dar voz a nós mulheres, porque nós queremos não sobrepor os homens, mas ser respeitadas e não queremos estar no ambiente de violência. Muito obrigada. Obrigado. Eu queria registrar, então, que essa semana ainda temos várias atividades do programa Sempre Vivas, atividades da Comissão de Direitos da Mulher. Convidar a todos a acompanhar pelo site da Assembleia. Ah, eu vou divulgar aqui. Então, deixa eu... Mas, aproveito para registrar novamente as companheiras da PJ e acompanhar conosco o ciclo de debates do Fórum das Juventudes, Juventudes das Gerais, em que iremos rodar o Estado construindo o Plano Estadual da Juventude. Então, nós temos ainda esta semana, pela Comissão dos Direitos da Mulher, a terceira-feira, Rainha Tereza, no Espaço Democrático, José Aparecido Oliveira, dia 10 e dia 11. Hoje é nove, então, amanhã e depois. vai acontecer durante todo esse dia, está convidado as pessoas a acompanhar e ver toda a apresentação. No dia 10 de março, às 15 horas, a roda de conversa, Mulheres, Democracia e Resistência, no Espaço Democrático, José Aparecido, ali no auditório, na entrada da Assembleia. E no dia 11 de março, às 15 horas, roda de conversa, Direitos Sexuais e Reprodutivos e Violência Obstétrica, também no Espaço Democrático de José Aparecido Oliveira. Então, espaços de debate importante em que a Assembleia tem promovido constantemente. A Mônica aqui ressaltou, é óbvio que, nesse período, a Assembleia está dando, digamos assim, um destaque nessa divulgação, mas é importante registrar que a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher tem feito isso permanentemente. Nós temos uma bancada de deputadas guerreiras, militantes, defensoras da causa da mulher e merecem todos os nossos aplausos, considerações, reconhecimento e, obviamente, registro aqui, mais uma vez, todo esse convite para continuar imorabilizado. A Pastoral da Juventude do nosso Brasil, a PJ do Leste 2 e a vocês aqui que promoveram essa atividade, mais uma vez, parabéns, vamos continuar essa luta e, obviamente, através do nosso mandato. Podem ter certeza que tem as portas abertas para a gente promover quantas atividades forem necessárias para a gente, de alguma forma, contribuir para que esse debate chegue a cada canto do nosso Estado, em nome da Assembleia Legislativa, mas também do nosso mandato. Não tenho dúvida em afirmar que a nossa maior ação aqui, a nossa maior homenagem, não só, obviamente, à PJ, que está ousando em provocar esse debate junto a essa campanha, mas homenagem às mulheres, eu não tenho dúvida em dizer que é o respeito e a certeza que nós estamos na mesma luta. Conte conosco. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, os convidados, convidadas, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todas. E aí E aí